Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Hoje aconteceu o sepultamento da Lucilene após dois anos de buscas. Hoje aconteceu a última despedida, a empresária que estava desaparecida, ela sumiu no final do ano de 2019 em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. A mãe da Lucilene, a Dona Luísa, ela fez um desabafo durante o sepultamento e revelou que já foi envenenada pelo Vanderlei. Eu vou deixar aqui a seguir um trecho do áudio onde a Dona Luísa faz essa revelação. Ela diz que Vanderlei entregou a ela uns pães pouco tempo depois da Lucilene desaparecer e ela descobriu que continha veneno de rato no meio desses pães. Eu me matou no dia 27, mas eu não me matou, porque aqueles pães tinham veneno. Dona Luísa acredita ter escapado da morte. Um daqueles pães que o Vanderlei me trouxe lá na minha casa quentinho, ele tinha veneno de rato. A senhora não comeu os pães? Não comi não, foi, eu não comi, joguei no mato. Esse foi o áudio da Dona Luísa. No momento em que ela estava sendo entrevistada pelo repórter do Cidade Alerta, ela fez essa revelação. Agora cabe à polícia investigar se de fato o Vanderlei tentou fazer algo contra a mãe da Lucilene e ele é o principal suspeito de envolvimento no desaparecimento e agora o homicídio confirmado contra a dona do hotel. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.